Aí, marreu o quarto de leitor e o frango, né, certinho, põe a sacolinha assim, dei pra ele, pegou no meio do dedo aqui, balanceado certinho, levou, foi embora, porque esse quarto de leitor e esse frango, montou no caminhão, aí eu falei assim, eu vou, fui lá cateimar um frango, catei outro frango, falou, César, leva esse frango, mas é muito, dois frangos, Batata, falei, não, leva dois frangos, você pode levar, ele desceu do caminhão, abraçou eu, falou, Batata, Deus abençoe, você é um cara muito bom, cara, falou, César, obrigado, né, e segurando a risada, né, vai lá, vai com Deus, aí ele chegou, ele mora aqui, eles moram tudo aqui em cima, né, então ele passou, tem a casa do pai dele primeiro, ele fala que não, isso aí, mas eu sei da história com o Fábio, o irmão dele, o Fábio me contou, aí ele passou, o frango que tava sozinho, ele deu pro pai dele, que era o frango, ele deu pro pai dele, aí foi, chegou em casa com o frango que a leitora, aí chamou a mulher dele, ô Luciana, e a Luciana que é braba, hein, a Luciana é braba, os mantovanos não é brabo, a Luciana é braba, mas é gente bonita também, eu brinco com ela, é muita gente boa, aí, chegou a Luciana, o batata deu um frango, uma leitora, ela acordou, nossa, uma batata gente boa, né, deu um frango, uma leitora, nossa, não sei o que, o cheio do frango de tapinas é uma delícia, não sei o que, foi abrindo, tirou os pão, tudo, a hora que chegou no frango, era um tijolo, mentira, eu embrulhei um tijolo, você deu um tijolo, ele embrulhou um tijolo e mandei pra ele,